O psyllium ou planta govata é uma planta muito comum em Portugal, cujas sementes possuem fibras hidrossolúveis, das quais o intestino pode beneficiar. Um dos problemas da utilização do seme e da cáscara sagrada é a irritação intestinal, porque são plantas para uso em caso de SOS e não prolongado. O psyllium pó não funciona da mesma forma e por isso a sua utilização é mais segura. A retenção de água acaba por formar uma espécie de gel com ação emoliente, ou seja, suaviza as pezes e lubrificante da mucosa, melhorando o trânsito intestinal e aliviando a distensão abdominal e outros desconfortos associados à obstipação. É também uma fibra prebiótica que contribui para a manutenção da flora, podendo evitar a flatulência ou outros distúrbios associados à fragilidade do microbioma.